Galera, estou aqui no começo do vídeo para fazer um desafio para vocês. Se vocês conseguem deixar o like, se inscrever no canal, antes do Naruto virar o modo Kurama Azul. É isso mesmo, ele vai estar no modo Kurama Azul. Vamos lá. 3, 2 e 1. Conseguiram? Então vamos ver. Comenta aqui embaixo a palavra Trevor, se você conseguiu realmente. E você vai ganhar um super coraçãozinho no seu comentário. Agora fique com o vídeo que está super legal e mega divertido. Como ele está? Pode entrar. Aqui é o visitante 345. Pode entrar. Eu conheço eles. Você conhece eles? Sim, sim. Eu sou amigo da família do Hokage. Hum, bom. Eles estão muito mal no momento. Como é o seu nome? É Trevor. Trevor... Trevor Kaguya. Hum, Kaguya. Tá. Eles estão muito mal. Bom, isso era uma batalha muito intensa pelo que eu pude analisar neles. É. Eu... Eu fui eu que fez os primeiros socorros, sabe? Não, sabia que foi você que salvou a vida deles, né? É sério? Bom, se você não tivesse feito os primeiros socorros, eles não estariam aqui agora. É muito importante saber isso. Meu pai sempre me ensinava quando eu era pequeno. É, é muito importante saber isso. Tá. Mas e eles vão ficar bem? Bom, eles vão, mas eu não sei quando eles vão acordar, não. Eles estão quase sem chakra no momento. É sério? Sim, sim, sim. A gente teve que dar alguns medicamentos pra eles voltarem um pouco o chakra deles. Nossa. Sasuke e Naruto reduzidos desse jeito. Ah, e aí... Essa ameaça é muito poderosa. E quem vai poder derrotar essa ameaça se os dois maiores vezes não conseguiram? Bom, nem eu sei. Eu nem sei o que vai acontecer a partida aqui da frente. Porque tem poucos guerreiros que são fortes como o Sasuke e o Naruto. Bom, eu vou fazer a minha parte e vou ficar de olho nos dois aqui, tudo bem? Ah, é. Eu já vi avisando que Konohamaru vai visitar aqui também daqui a pouco. Tá, tudo bem, então. Tá. Ó, seu horário, hein? Será que ele tá em casa? Já vai! Ai, atende. Tá. É, senhor Lázaro. É, por favor, eu preciso de uma pergunta. Como que é meu nome? Senhor Lázaro. Por que Lázaro? Não é a Lázaro, né? Desculpa, é que eu esqueci faz um tempinho que a gente não se fala. É... Qual que é? Amado. Amado, esse mesmo. Desculpa, é que eu quase não venho visitar, né? Mas, é... Eu preciso muito da sua ajuda. Você sabe, né? Você sabe, né? Eu tenho aquela coisa comigo. Eu precisava que você meio que analisasse se eu tenho, tipo... Aquilo comigo ainda. Me siga. Tudo bem. Ah, não, não. Banheira gelada de novo, não. Vai, que ele que eu analise a karma ou... Ah... Deixa eu ver... Você tem água gelada muito fácil. Ah, sim, sim. Posso sair? Posso sair? Pode. Fala. É que é um costume. Amado. Pelo que eu pude analisar, você não tem mais nenhuma karma dentro de você, garoto. Pera. Eu só acho isso estranho, porque se você tirasse uma karma de alguém, era pra ter uma karma nula, mas nem a nula tá em você. Então, aquele cara falou a verdade, ele não tava blefando comigo. Como que você perdeu sua karma, garoto? Mesmo a karma nula sumiu, eu sei. Eu sei, o Kawaki me falou sobre isso. E olha só, amado, o Hagoromo Dai que literalmente absorveu os poderes do Hagoromo que tava comigo. Até mesmo, a karma sumiu. Bom, se você tivesse um pouquinho da karma nula, talvez eu conseguia reproduzir uma cientificamente. Eu não sei, porque eu não tenho nada. Eu acho que ele tirou tudo que eu tinha dentro de mim. A única coisa que me resta é a reencarnação de Kaguya. Bom, então use isso, garoto. Use isso? É, se você não tiver essa goromo, use o poder de Kaguya. Use isso. É a mãe de toda a chakra desse mundo. Desde que eu tive contato com os poderes do Hagoromo, eu consegui usar melhor os poderes da Kaguya. Obrigado, obrigado, amado. Mas eu não falei nada. Obrigado. Vamos, coelhinho. Vai. É a hora. Vai. Se funde comigo. Faz que nem aquele dia. Vamos. Vai, coelhinho. Ah, vamos. A gente tem que se unir. Você tá grande falando nisso, né? Você era mó baixinho. Por que você tá gigantesco assim desse jeito? Mas então, agora você quer fundir? E agora? Quer fundir? E agora? 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 Ah, vamos. Vamos, vamos. O que você tá fazendo? Tem que morder a orelha. Por que você tava mordendo a orelha dele? Ah, gawaki? Bom, eu senti uma grande quantidade de chakra aqui. Era só você. Ah, é... Na verdade, eu acho que é mais da minha invocação, eu acho, né? O que você tá tentando fazer? Ah, tô tentando me fundir com o meu coelho. É que quando eu e ele se fundimos, a gente vira muito forte, sabe? Bom, eu sinto uma quantidade muito grande vindo de chakra dele. Mas tá fazendo errado. Eu fazendo errado? Claro que sim. Mas eu já me fundi uma vez, só que eu não tô conseguindo mais. E como você fez? Ó, vai. Vamos se unir. Bom, eu acho que isso daí funciona como um protetor. Deixa eu ver uma coisa. Toma isso. Ai. Ai. Nossa. Ele é bem forte. Ele é bem forte mesmo. Ele foi muito rápido. Nossa. Para, coelhinho. Não precisa bater mais. E esses são todos os meus pontos de chakra. O quê? Ah, é verdade. Lembrando, ele tem um biakuganko, ele tá. É, eu percebi. Bom, eu vou te ensinar mais ou menos como você se funde com ele. Lembre-se que eu tive Ishik dentro de mim. Pera. É sério? Bom, sim. Mas o treinamento vai ser bem difícil. É, é que tipo assim, é que nem um modo sábio, né? Esse aqui, né? Tipo, é diferente do karma seu. É, mas eu vou te ensinar de uma maneira mais difícil. Você também deve ter bastante conhecimento também, né? Sim, sim, sim. Mas eu vou te ensinar de uma maneira bem mais difícil, tá bom? Difícil, é? Aham. Vai sofrer. Tipo assim... Vou acabei tentando errado. Eu posso usar o estilo água se quiser, mas acho que não vai valer. Não, não. Você vai ter que inverter a cachoeira usando o coelho. Não o estilo água. Você diz o chakra, né? Sim, vai. Então vamos lá. O coelho tá cada vez maior. É, ele tá crescendo muito. Será que o karma impedia dele crescer o chakra? Bom... Eu não sou o maior especialista nisso. Tá. Eu vou sentir água, então. Ah, é sempre água fria, né? Vamos, coelho. Nós dois juntos. Agora. Agora. Eu tô sentindo o fluxo de energia de natural em volta. Isso, continua. Eu tô conseguindo. Calma. Tá difícil. Você tá conseguindo isso. Continua. 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 Tá muito difícil. Você conseguiu. Tá muito difícil controlar. Nossa. A gente vai tentar fazer isso umas 100 vezes agora. 100 vezes? Aham. Ah, não. Um só. Você disse um só. Isso. Agora que a sua energia natural tá fluindo muito pra fora de você, você e o coelho tentarão ser um só. Você disse que até, incrivelmente, é visível uma energia natural, né? Bom, até eu que não tenho nenhum dojutsu, nem algum olho especial, tô vendo? É sério? Uhum. Tá. Então é agora. É a hora, né? É a hora de você se fundir com ele. Talvez se eu conseguir usar esse poder, eu vou poder conseguir me equiparar com o que eu estava com o poder do Hagoromo. E eu vou poder libertar ele de lá. Será que a gente consegue salvar? Será que ele ainda tá vivo lá dentro do corpo do outro Hagoromo? Bom, eu acho que deve tá, né? Porque ele não vai querer uma coisa que não é viva de poder. Bom, meu sonho é poder salvar o Naruto e o Sasuke agora, nesse exato momento. Então vá, Trevor. Eu confio em você. Um só com o coelho. Um só com o coelho. Vamos lá. Me dê sua força totalmente, coelho. Trevor? Trevor, é você? Sou eu. Eu vejo tudo, parece. Eu vejo tudo o que tá acontecendo nesse planeta. Você tá bem poderoso agora, parece. Parece que eu tô livre agora, Kawaki. Pera, e você controla esse poder tranquilamente? Bom, eu consigo aumentar e diminuir. Parece que o meu Byakugan... O Byakugan do meu coelho se fundiu a mim. Ah, isso vai ser muito bom, Trevor. Eu acho que agora você tá preparado pra tentar derrotar aquele Hagoromo. É isso que eu vou fazer. Eu vou tentar usar o máximo possível o poder da Kaguya. Do meu lado. Tudo bem, eu vou tá indo com você, mas você vai ser a linha de frente. Obrigado, Kawaki. Por você me ajudar até agora. Você foi o mestre número um. Não foi não, não fala isso não. Eu tenho que salvar o meu sensei, Mitsuki, que também sumiu. Boruto. Vamos ajudar eles. Então vamos. Kawaki, agora é a dupla... Kaite! Não precisa nomear tudo, eu sabia, né? O quê? É que o nome fica ruim, faz isso não. A dupla Kaite. Não, 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 não. Ah, por quê? Não precisa nomear, não. Fica bonito. Ah, bonito. Os olhos de quem? Karma, Kaguya e Kawaki vão agora. Não, não, não. Ah, deixa eu renomear, poxa. Ele tá lá na frente. Toneri! Já percebi você de longe, eu nem precisei de muito esforço. Vão, garoto. O Naruto, o seu Hokage, está em segurança, né? Ele só está debilitado. E Sasuke também. Não queremos... Segurece? Não queremos mais problemas. Só queremos absorver os poderes do Hagoromo. Só? Vocês querem destruir tudo? Suma daqui. A gente vai se mudar pra outra dimensão. Daqui a pouco. Não, eu não posso permitir isso. Eu sou o Shinobi de Konoha. É que descobrimos que parte do poder do Hagoromo está dentro de Naruto e Sasuke. Então, o nosso querido mestre está absorvendo nesse exato momento os poderes dele. Não, eu não posso permitir isso. Eu treinei muitos anos. Eu vou lutar com você. Nem que eu tenha que dar minha vida pela vila. Garoto. Você não é páreo pra mim. Não vale a pena você gastar a sua vida protegendo algo que você não vai conseguir. Você não me conhece. Eu sou bola de fogo. Você é um descendente Uchiha, não é? Claro que eu sou. E eu vou fazer de tudo pra te enfrentar, Tonei. Eu não vou precisar nem da minha aura, eu acho. É muita força. É muita diferença de poder. Mas eu não vou parar nunca. Você é muito fraco. Chuta sua bola de fogo. Lhe falta ódio, Uchiha. Mais um pouco eu ainda aguento. Você tem certeza que quer continuar? Você sabe que quanto mais você faz eu batalhar, mais eu fico animado. Chuta sua bola de fogo. Eu vou finalizar você. Não. Ele não é seu. Esse chakra é tão puro. O meu... Legi. O que sua invocação tá acontecendo? Você está absorvendo os poderes da minha invocação. Legi, você é mais forte que isso. Levanta. Eu dei de tudo. Eu dei de tudo. O Trevor não conseguiu. Segura minha mão. Segura minha mão. Eu vou te dar um pouco de chakra. Se funda com a sua invocação. Vamos. Vai. Eu quero só ver que isso vai acontecer. Muito bem. Então você tinha isso. Você não tinha chakra pra fazer isso. Como você doou tanto chakra, pera? Essa coisa na sua testa. Não me diga que... É. O poder da Kaguya está comigo. É isso aí. Impossível. Kaguya ou Tsutsuki. Eu vou ter que acabar logo com você. Agora, Toneri, contravindo do nosso lado. Jutsu, bola de fogo. O quê? Você não vai escapar da gente, Toneri. Eu consigo chegar até os pontos de chakra. Mas isso não vai ser palho pra mim. Eu tenho manto. Ele... Trevor, você acabou com ele mesmo? Não, não acabei com ele. Calma. Não? Fica atrás de mim. Ainda não? Não. Fica atrás de mim. Toma cuidado. Tudo bem. Eu já sabia. Era um desperto. Como você descobriu isso? Boias! Parece que ele consegue sentir o seu chakra, Toneri. O que você acha que meras bolhas vão fazer comigo? Ah, elas não são simplesmente bolhas normais. O quê? Elas são carregadas com pequenos chakras, como se fossem vários golpes ao mesmo tempo. Como? Você transformou o estilo água num golpe desses. Você é forte mesmo assim. Mesmo contra o meu Hinesharingan. É claro. Ele confiou a mim o poder. Ele é um Jutsuki muito forte, Trevor. Eu sei. Mas eu preciso da sua ajuda com o seu modo sábio. Sim. Eu vou te ajudar com tudo que eu tenho, Trevor. Jutsu, bala de fogo. Isso, obrigado. Estilo terra. Speed terra. Ele é muito resistente. Técnica de aumento de força de água. Isso mesmo. Agora. Bolhas de mil ataques. O quê? Ele me pegou. Isso está me cercando. Vamos. Como a gente vai acabar com ele, hein? O quê? Isso pode ser possível. Agora. Eu vou carregar todo o meu ataque. Boa, eu trevo. Você pegou ele. Eu preciso que você finalize usando o estilo fogo. Jutsu, bola de fogo nele. Sim. Pode deixar, Trevor. Conte comigo. Eu tenho que continuar. Jutsu, bola de fogo. Ei. Não me deixe para trás. Você tem que lutar comigo. Eu não preciso mais lutar com você. Agora ele pode acabar com você sozinho. Você não vai passar daqui, Toneri. Jutsu, bola de fogo. Cadê você, Naruto e Sasuke? Meu Teseigan. Meu Teseigan. Você roubou ele até. Ainda tem forças para falar? Aquele cara foi muito forte. Você já venceu essa batalha. Eu preciso falar com você, Shinobi da Folha. O que você ainda tem para falar, Toneri? Eu não tenho mais forças nem para levantar. Eu preciso te suplicar. Eu traí meu melhor amigo, o Naruto Uzumaki. Eu nem acredito que eu fui tomado pela força ruim daquele cara. Então você sabe que você mereceu isso, não sabe? Eu sei. É porque o sonho dos meus antepassados ainda corria nas minhas veias. Então eu queria usar pela última vez o poder do Teseigan. Mas eu não mereço isso. Eu não mereço ter piedade de vocês. Então acabe comigo de uma vez por todas. É isso que você quer, Toneri? Vai, Uchiha. Pelo menos eu preciso saber que... que... eu não devo mais ao Naruto Uzumaki. Vou realizar o seu último desejo então, Toneri. Vai, Uchiha. Acabou. Esse chakra é muito maçante. Eu não tinha visto ainda. O único lugar parecido que eu já vi foi no Boruto. Se estende por aqui. Por que que no hospital de Konoha ele está... Senhor médico? Eles estão bem, por acaso? Eu vi... Eu estou sentindo muito chakra por aqui com o meu... com o meu Byakugan. Mas chakra vazando. É claro que eles vão ficar bem um dia. Mas é claro, né? Sem... 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 Não. Claro que não. Eu não posso deixar assim. Ah... Ine Sharingan. O quê? Genjutsu. É melhor pra você, senhor médico. Tá. Esse chakra é maçante. Tá vindo de onde? Ele passou por aqui. Ele está indo pra onde? Ali. As pessoas nem estão notando o que está acontecendo. As notícias não se espalharam pela aldeia da folha. Só acham que o Sasuke e o Naruto estão dormindo. Eu tenho que seguir esse chakra. Onde ele está levando? Ele é diferente do Hagoromo Dark. Esse poder se estende até aqui. Incrível. Esse chakra deve ser muito impressionante pra se estender a tão longe. Eu consigo ver graças ao meu Beko Gun junto com o estilo da minha mãe. Olha aqui, mano. Como você ousa? Momoshiki. Você não pode usar os poderes de um deus. Você sentiu, não é? Momoshiki. Como eu implantei um karma em um garoto inútil como você? Você não iria saber, não é? Você não sabe? Você não consegue antigo dentro de mim? O que é isso? Eu vou destruir todo esse mundo. Ele é perigoso demais, esse cara. Momoshiki, eu tenho os seus poderes também. Vou acabar com você. Esse cara é perigoso demais. Eu não posso deixar ele a solta. Ele vai acabar com o mundo inteiro. Eu vou destruir todo esse mundo. Não vou permitir, não, Momoshiki. Ele vai destruir tudo se deixar assim. Momoshiki, Momoshiki, Otsutsuki. Como você veio pra cá? Outro Otsutsuki? Está do meu lado, não é mesmo? É, foi. Coruto, eu consegui despertar totalmente o poder que tinha dentro de mim. Vamos! Vire a minha fruta de chácara agora! Não vou virar! Eu não sou seu aliado! Você tem que me obedecer! Eu sou superior a você! Use seu Byakugan pra identificar quem sou eu. Byakugan! Kaguya! Isso mesmo! Sua traidora! Percebeu, não é? É claro que... Você tinha que ter virado ração! Você queria transformar esse pequeno garoto em ração também nesse mundo. Você, então, é o motivo do que o Hagoromu Dark queria pegar a tartaruga Otsutsuki pra trazer um canalha como você? Vamos! Me entregue meu poder! Estilo Momoshiki! Eu vou ter dois Momoshikis daqui a pouco, depois que eu roubar a sua carga... Se proteja, Boruto! Ele vai usar o estilo dele de novo! Eu preciso achar o cara! Toma isso, Boruto! Você não merece ter um Momoshiki com você! Essa técnica dele é muito forte! Estilo Osso! Você tá acabando com o mundo inteiro, Momoshiki! Olha só! Aquela ali é a vilinha de vocês, não é mesmo? Não! Momoshiki! Ele afetou até a Vila da Folha! Ele é tão perigoso quanto o Hagoromu Dark, se você for notar, Boruto! O que a gente vai fazer, Trevor? Você tava batalhando sozinho com esse cara! Mas ele ainda não tinha revelado seus verdadeiros poderes! Eu não queria falar pra vocês, mas olha a vilinha de vocês! Não! 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 O que você fez? A sede, o Tia! A casa é sua, Boruto! Como ousa! Cadê você, Momoshiki? Não podemos deixar ele causar mais danos à vila! Eu sei, Trevor! Eu vou destruir tudo! Eu não vou deixar você! Eu vou destruir! Como se meros humanos conseguissem me deter! Criatura! Eu estou curioso como você possui o meu poder, Boruto! Agora, onde está seu mestre? Eu nunca diria nada para vocês! E aonde? Como essa criança conseguiu o poder? Você mesmo teve que entrar no corpo dele por causa que você foi destruído pelo Naruto e pelo Sasuke! Junto com o Boruto! Eu, um deus, fui destruído por isso! Foi sim, Momoshiki! Por isso você está aqui agora comigo! Então, essa minha versão era patética! Ela mereceu isso! Ela é você mesmo, Momoshiki! Ah, mas ela é patética! Eu nunca me deixaria ser derrotado por alguém como vocês! Oh, aquela técnica de novo, Trevor! Cuidado! Se esconde! Golhas! Ai, cuidado! Se esconda! Eu vou destruir vocês! Ele vai acabar com o mundo se ele continuar fazendo isso! Bola de fogo! Ah! Eu vou destruir todo esse mundo que vocês amam! Não vou deixar! Ainda mais você, cagulha! Que foi a traidora do nosso clã! Boruto! Sua Karma está reagindo! Eu sei, eu estou sentindo! Você é um só com o Momoshiki, mas por que ela está reagindo? Porque ele está sentindo o poder dele mesmo, não é? Talvez porque o Momoshiki original esteja aqui! Original! Eu tenho uma ideia, Boruto! O que, Trevor? O tempo é relativo! Ele pode voltar ao normal! Eu tenho um... Pode ser que você consiga usar essa sua Karma para derrotar esse Momoshiki! Ele é muito forte mais! Se eu fosse deixar vocês ficarem conversando! Azenga! Boruto! Você tem que usar essa Karma para absorver o poder desse Momoshiki! Eu estou tentando! Deixe comigo, Trevor! Eu acho que se você se concentrar... Eu consegui parar ele por um tempo! Você consegue absorver! Você terá dois Momoshiki dentro de você! Porém... Você tem que se conter, entendeu? Boruto! Você acha que pode funcionar? Momoshiki! Eu vou colocar você no seu lugar! O que? Me solta! Eu acho que é o único jeito mesmo, Trevor! Vamos! Eu vou acabar com vocês! Para, Desajutsu! Você tem que se concentrar! Eu sei, Trevor! Vocês nunca conseguirão isso! Sai! Nós não desistimos nunca, Momoshiki! Vocês não vão fazer isso comigo! Você vai ser absorvido sim! É o único jeito! Essas bolhas! Você paraliso ele, Trevor? Isso mesmo! Ele não para de se mexer! Toma cuidado! Não! Isso! Eu vou tentar agora! Toque a mão nele! Eu sou o cara! Cuidado! Eu vou ser Momoshiki! Isso pode doer, Boruto! Cuidado! Não! Lembre-se, Boruto! Você só conseguiu absorver por causa que esse Momoshiki e esse outro Momoshiki era a mesma pessoa! É como se o tempo estivesse a seu favor! Eu vou sair daqui, Boruto! E quando eu sair, não se esqueça! É que eu vou ter o meu poder em dobro! Você tá bem, Boruto? Ah! Não! Eu voltei, mas é muito poder! Você tá... Você entende, né, Boruto? É tanta força! É que nem quando você entope uma mangueira e liga a torneira, entendeu? Eu sei! Você tem que tomar cuidado pra esse fluxo não vazar! Você é tanto poder, Trevor! O tempo está do seu lado, Boruto! Eu não consigo nem me conter direito! Você tem que descansar agora! Descanse! Eu preciso te ajudar, Trevor! Não! Você não pode! A batalha necessita da gente! Se ele escapar... Se ele escapar daí... Se ele tomar controle de você, Boruto! Fique cansado! Será o nosso fim! Eu entendo! Eu vou tentar achar onde tá... A luta principal! O Hagoromo Dark! Ele ainda vai... Ele ainda vai querer dominar o mundo! Não pode deixar... Tudo bem, Trevor! Moruto, descansa! Não venha atrás de mim! Eu vou alcançá-lo! Mestre! Ishiki Otsutsuki, as suas ordens! Então você voltou! Obrigado por me ter trazido! E me avisar dos perigos que Naruto Uzumaki faria a mim! Se bem que esse fracote agora não faria nenhuma coisa ao meu respeito! Parece que ele perdeu o que ele utilizou contra você, não é mesmo? Sim! Porém, o chakra gigantesco que você absorveu será útil pra você, não é? Bom, é claro que será! E outra coisa! Momoshiki foi derrotado, pelo que parece! Bom, então é isso que serviu, como eu planejava! Mestre? Você concluiu já o que você queria? Bom, é claro que sim! E só falta um passo pro plano se concretizar! O Sasuke e o Tihra, não é? Hum... Bom, esses dois não passarão daqui! O que eu faço agora, Mestre? Bom, você vai ficar sobre as minhas ordens no momento! Você vai ter o momento certo de atacar eles! Tudo bem, vou ficar escondido até o momento! Só não é possível! Eu cheguei ontem lá e como eu não teria visto? Eles não estão lá, não é possível! Eu vou chegar por cima mesmo! Só falta você, Sasuke e o Tihra! Hagoromo! Hum... Trevor ou Kaguya! Não é possível! Eu não te vi ontem! Eu tava... Antes, na verdade! Eu não te vi por aqui! Como que... Foi uma ilusão, né? Não, foi só uma armadilha tudo que você fez! Só até agora! Pera! Olhe pra mim de novo! Naruto, Uzumaki! Bom, seu querido Hokage já era! Não! Não, não é possível! O que você... Não, não, pera! Agora volta o Hokage das sombras, não é mesmo? Ih, Nesharingan! Não tem nada nele! Ele está aprisionado dentro de mim agora! Ele é vazio apenas! E o Sasuke? Ele será o próximo! O Sasuke ainda tem chacra! Você quer absorver a essência deles? É claro que sim! Ele faz parte do meu poder, do Hagoromo! Você acha que eles fazem parte do seu Hagoromo? É claro que fazem! Porque os dois separados, unidos, formam o sábio dos seis caminhos! Faz sentido agora! Hum... Trevor, Trevor, Trevor... Você sabia que a qualquer momento eu poderia ter parado você, né? Eu tava apenas fazendo uma armadilha... Pra entreter você! Primeira coisa que eu vou fazer, sabe o que é? O quê? Tirar o Naruto de você! Ah, Hinei Sharingan! Que lugar bizarro! Isso aqui é dentro da mente daquele cara? Ah... Ei! Naruto! Naruto! Hokage! Ele não vai te ouvir, garotinho tolo! Mas ele tá me olhando! Como não? Ai, ai! Ele só tá aqui de aparência física! A mente dele está aprisionada! Não é possível! E você... Saia daqui! Eu tenho que conseguir arranhar essa casca, pelo menos! Você não vai conseguir! Não dá! No meu caminho! É estilo bolhas de água! Ai, ai! Não é possível! Não vai atravessar? Você nem percebeu, né? O quê? Ai, ai! Eu controlo esse lugar! Cabe a seu Hokage? Onde tá ele? Bom, ele estava aqui porque eu deixei ele aqui! Eu posso colocar ele em qualquer lugar da minha mente! Pera, você consegue controlar mesmo num genjutsu? É claro que sim! Agora saia daqui! Por que eu não consigo nem sair do meu próprio genjutsu? Por que eu sou muito mais poderoso do que você! Técnica... Força da água! Desce no osso! Parede de osso! Você não vai conseguir me derrotar! Eu tenho que conseguir sair daqui, pelo menos! Liber! Essas espinhas aqui, eu não posso deixar comigo! Eu tenho que desviar desses espinhos! O corpo não está a aumentar os espinhos! Libera! O que você fez aqui, você? Você! Seu inseto! Eu vou esmagar você! Como ele tem tanta força, ele conseguiu... Ele conseguiu controlar... Ele conseguiu controlar... O que, Injutsu... O que? Esse chakra de buruto... Será que ele... Ele não conseguiu controlar? Até que você voou bem longe, seu inseto! Mestre... Estou aqui... Bom... Muito bem... Eu não tenho mais tempo pra perder com esse moleque... O que? Tome conte dele, Ishiki... E eu vou voltar para absorver os poderes de Sasco Tira! Não se preocupe... Limparei tudo que tiver que limpar aqui... E você? Eu voltarei pra te enfrentar um dia... Se você perder, eu acabo com você, Ishiki... Não se preocupe... Agora é você... Acabarei com você, Ratinho... O Ishiki, Otsutsuki... O Naruto teve que usar o modo baril... Pra derrotar você... Como que eu vou fazer algo contra ele? Eu estou perdido... Trevor! Usarei o poder... O que? Trevor! O que? Boruto! Você está bem? Você... 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 Você deu um soco no Ishiki... Eu consegui controlar... O poder de Momoshiki dentro de mim... Agora com o poder dos dois... Eu vou conseguir te ajudar... Você acha que consegue derrotar o Ishiki? Consigo sim, Trevor... Eu sinto isso... Esse poder novo dentro de mim... Eu vou ter que dar uma descansada aqui... Vai, derrota ele então... Como ele... Deixa comigo então... Como ele ousa o filho do Hokage me bater... Ishiki... Você ainda está de pé? Você acha que eu deixei no meu mundo o Barion me vencer? Não, eu não dei... Graça ao mestre Hagoromo... Ele não me tocou uma vez... Aquele cara... Eu acabei com o Naruto... Seu pai... Mas pelo jeito você ainda não anotou o meu poder, não é? Hum... Você está diferente... Sinto dois daqueles inúteis em você, não é? Consegui controlar os dois Momoshikis dentro de mim... Eu não... Isso fez o meu poder crescer exponencialmente... É tanto poder... Estilo água... Estilo água... Dragão de água... Não vou permitir... E quem disse que eu preciso da sua permissão... Verme inútil... Vou acabar com você... Ishiki... Você não vai fazer mais mal para ninguém... Sukuna Riktona... Nem para a vila... Sukuna Riktona... O quê? Eu não consigo... Diminuir você... E nada que está perto de você... O que está acontecendo? Isso é poderes seus, não é? Eu Momoshiki... Toma isso... Em frente de cima... Toma essa... Pequenas bolas de fogo... Os que estavam presos na minha dimensão... Agora caem sobre você... Aaaaaaah... Se isso me acertar... Aaaaaah... Esses cubos são muito poderosos... Você não vai conseguir me vencer... Desista agora... Ainda não vai me parar... Então é Taijutsu que você quer? Azeiga! Hum... Pequeno garoto boruto... Sempre medroso, não é? Não é hoje que isso vai mudar... Não é hoje que isso vai mudar... Ainda não desisti... Aaaaaaah... 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 Jouto explosivo da minha dimensão... Ainda está preso... Cadê você... Atinho... Estou mais forte que isso agora... Eu posso conter você... Atinho... Atinho... Cadê você... Aqui em cima... Aaaaaah... 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 É muita força... E Shiki é muito poderoso... Aaaaaah... Desista agora... É muita força... Nunca vou desistir... E Shiki... Me dê forças... Aaaaaah... O quê? Que poder é esse? O poder de Momoshiki? O poder dos dois Momoshikas? Hum... Você acha que... Isso vai me deter? Você ainda não viu nada do meu poder, Shiki... Nada! Aaaaaah... Consegui contê-lo... Não acredito... Todos esses cidadãos estão... Sob controle... É o Hagoromo... Ele quer realmente dominar o mundo inteiro... Voltei! Hum... E agora totalmente recuperado... E agora totalmente recuperado... Você mal se aguenta em pé... O quê? Não me diga que... Sasuke... O Tio foi absorvido... Não... É uma casca também... E agora? Ai, ai... Agora eu tenho... Todo o poder de Hagoromo... Eu vou... Eu vou tirar esse poder de você... Como você acha que eu ia fazer isso? Você mal consegue ficar em pé... Você nem tem a transformação da Kaguya mais... Não subestime... O Shinobi da Aldeia da Folha, tá? Meros insetos... Sabe o que eu vou usar com você? O quê? Eu vou usar... Os olhos da minha mãe... O Genjutsu dela... Aaaaaaah... Genjutsu! Hagoromo, Daiki... Você não fez nada, seu inseto... Você achava que eu queria salvar o Naruto ou o Sasuke, não é? E não queria? Não, eu recuperei algo muito melhor... Espera, o que você pegou? Algo que vai conseguir fazer agora... Dessa vez eu vou recuperar Naruto e Sasuke... E também, ele poderá usar o poder da Kaguya... Como você ousa? Aaaaaaah... Hagoromo, Daiki... Eu agora sou o Hagoromo... Trevor também... Com a energia de Kaguya... Como você ousa, seu inseto? A batalha final vai começar... E eu já sei... Se prepare! E eu já vim de longe... O Boruto já derrotou o Ishiki, o seu servo mais forte... Aaaaaaah... Aquele inútil... Agora você tá ferrado... Hagoromo, Daiki! Aaaaaaah... Esse é o ponto final... Hagoromo, Daiki... Você acha que um simples poder como esse vai me deter? Simples? Você chamou o simples... Você sabe que Kaguya... É a mãe de Hagoromo Otsutsuki, não é? Bom, ela é mãe de um Hagoromo só... Você já imaginou quantos Hagoromos eu absorvi? E você nunca parou pra pensar de ir atrás de uma Kaguya? Eu acho que o poder dela até seria maior que o Hagoromo, sabia? Não, mas o meu chakra não é tão compatível com o dela... Entendi, é isso... É que nem a... Faz sentido, é que nem a teoria por que o Boruto conseguiu absorver o outro Momoshiki... Ah, e agora... Eu acho que não daria errado eu com o chakra de Hagoromo absorver uma Kaguya... Isso faz muito sentido agora... Aaaaaaah... Mas não acha que eu vou deixar assim... Por assim mesmo... Porque agora eu tenho o poder dos dois... E um só! Bom... Vamos ver quanto tempo você vai aguentar então, garotinho! Ah, estilo água... Dragões de água! E ele não está assim... O quê? Hagoromo, você acha que nós vamos deixar você acabar com tudo? Boruto, Zuma... Boruto! Eu vim ajudar, Trevor! Vocês dois podem ser uma pedra no meu sapato! Que forma é essa, Boruto? Essa é a forma do controle dos dois Momoshikis, Trevor! Recebi muito poder depois de controlei os dois! São umas armas outros Utsutsukis, não é? Você está vendo? Até consegui controlar elas! Chega de conversinha! Que a gente consegue deter ele agora! Chega de conversa! Vocês não podem se mover agora! O que que... O que que eu não consigo me mover? A primeira pessoa que eu vou acabar... É você, Boruto, Zuma... Não! Desaparei! Como você está se movendo no meu domínio? Travão! Eu consegui! Superei os poderes do domínio dele! Você conseguiu quebrar esse jutsu, Trevor? Consegui! Eu vou destruir tudo aqui, então! O seu Ushikis consegue dar conta dele, Trevor! O objetivo dele é destruir Konoha! Você sabe disso, né? Eu sei sim! Não vamos permitir isso nunca! O que aconteceu com o Ushikis? O que aconteceu com o Ushikis? Você derrotou ele? Eu consegui acabar com ele! Foi difícil, mas eu consegui! Ah, isso é bom, então! Técnica de aumento de força! Eu vou fazer meu... O meu fluido... O que aconteceu com o Ushikis? Eu consegui morrer mais... O que? Não! Esses poderes! Então é daí que ele trouxe os poderes dele? Ai, ai, essa vila tem pouco tempo! Até eu destruí tudo! Não vou permitir isso! Razega! Não, 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 não! Não, 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 não! Hagoromo! Bom, pra deixar a sua vila em paz, me entregue o poder de Hagoromo e eu deixo a vila em paz! A vila da folha... Ela será acabada se isso continuar... Vou marcar vários pontos! Trevor, é como meu pai sempre dizia, a vila da folha não é só casas e pedra, são todas as pessoas da vila, Trevor! Se elas estiverem vivas, a gente consegue reerguer isso aqui sempre! Eu tenho que salvar todos da vila, eu vou tirar todos dela aqui nesse exato momento! Moruto! Boa sorte! Moruto! Pronto, vamos! Eu confio você nisso! Tire todas as pessoas daqui! Pode deixar comigo! Eu cuido dele! Vai, Moruto! Estou indo! Você acha que sozinho pode me deter? Eu tenho que te deter até, pelo menos, eu conseguir ele de volta! Tá aí, Jutsu! Ah, não me subestime! Sou do meio da vila! Não, 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 você! O que tá acontecendo? Eu quero lutar comigo no meio da vila mesmo! Eu tenho que te levar em ação e salva! Será um prazer para mim! Como ousa! Eu consegui já! Salvei todo mundo! Consegui tirar todos da vila! Agora ele não pode machucar mais ninguém! Eles não sabem onde eles estão! Eu preciso falar com o Trevor uma coisa! Talvez aquela minha ideia dê certo! Vou tentar! Trevor! Trevor, consegue me escutar? Moruto, como você tá conseguindo falar comigo? Eu tô me comunicando por você através da mente! O quê? Você me ouve bem, não é? É uma das suas habilidades? É, essa é uma das minhas habilidades, sim! Ai, para com isso! Moruto, você conseguiu tirar todos da vila? Sim, eu já consegui! E Trevor, eu preciso te falar uma coisa! O quê? Uma coisa importantíssima! Dando-se de reparar, eles não estão acontecendo! Se a gente não parar ali agora! Eu vou tentar fazer uma coisa! Você precisa confiar em mim, tudo bem, Trevor? Mas o quê? Eu vou usar o poder da minha karma pra abrir um portal pra outra dimensão! Você vai abrir um portal? Pera, você vai tirar a gente daqui? Exatamente! Onde você e Haguromo o Dark Bon conseguiram lutar sem afetar mais ninguém! Isso é importante, porque a vila tá sendo toda destruída! Você confia em mim? Sim! Então tá, Trevor! Temos que fazer isso de uma vez! Vai! Para com isso! Eu vou acabar com tudo! Para com isso! É agora! Eu vou ter que abrir agora! Você vai ter que ir com ele pra dentro! A vila da folha! Eu vou perder essa vila! Haguromo! O quê? Abre o portão! Você vai comigo! Eu vou pegar o máximo! Não! Me sobe! Você tá indo pra muito longe, pro portal do Moruto! Eu vou destruir aqui no Zumaque! Eu não sei onde a gente vai parar! Mas pelo menos você vai parar de destruir a vila da folha! Não é pouco! Depois que acabar com você eu volto lá! Vai voltar! Você sabe que você vai ter que me eliminar aqui e agora, né? Eu sei! Eu sei! E eu tenho uma ideia pra isso! Se eu não rodar você, eu vou fazer questão de ir atrás do seu papai! Da sua mamãe! Do Hokage! Da família do Hokage! Eu vou usar os poderes que me foi concedido! Eu vou mudar uma orbe! Na verdade! Isso aqui me lembra até um pouquinho a espada do Kawaki! Mas eu moldei parecido com a espada dele! Gostou? Você é bem poderoso, seu enxerido! E outra! Eu vou... Eu tenho uma ajuda! Jutsu de invocação! Hã? É! Minha pequena invocação vai me ajudar! Como se um coelhinho desse fosse te ajudar em alguma coisa! Vai coelho! Esse coelho é muito rápido! É, é lógico que é! Ele é uma pequena amostra do poder da Kaguya! Ah! Então toma! Não! Coelho! Vamos se afastar! Esse poder é perigoso demais! Eu vou acabar com você! Olha pra trás! Se eu desceu se pegar em você! Coelho! Toma cuidado! Você é poderoso! É lógico! E o Boruto conseguiu tirar todos da vila! Isso foi muito bom! Agora só tenho que... Ah! Eu vou acabar com você! De uma vez por todas! Você e seu coelho! Coelho! Você também! Coelho! Cadê ele? Eu vou acabar com ele aqui agora! Coelho! 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 Não ouse tocar nele! Ele é um dos... Meu melhor amigo! Então eu vou acabar com você! Não se preocupe! Você vai se juntar com ele! Vamos coelho! Ah! Esse é o coelho! Mas você não vai acabar com ele tão facilmente! Ah! Ah! Vamos ver se isso acaba! Não! Ah! 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 Estilo terra! Juntos espinhos de terra! Ah! 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 Dança do osso! Ah! 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 Eu demoro um pouco pra me libertar disso! Ah! Boa coelho! Ah! Que coelho enxerido! Eu vou acabar com você! Você conseguiu! Você conseguiu! Você sabe né? Se eu perdesse você... Eu ficaria muito triste! Então, toma cuidado coelhinho! Eu vou gastar essa data! Ah! Eu vou fazer um ataque que vai acabar com o mundo inteiro! Então! Não! Mesmo que a gente tenha afastado! Pode ser que ele destrua toda a vila! E não só isso! As outras vilas também! Você não sabe como eu posso ser poderoso! Trevor! Ah! O que você vai fazer? Eu vou me tornar onipresente com esse mundo que ia acabar com ele de uma vez por todas! Você tem ideia ainda disso? Eu vou me tornar o próprio mundo que vocês vivem! Já que eu não consigo destruir esse coelhinho! Ah! Então eu tenho que me abdicar de todos esses poderes pra que eu consegui tentar usar um ataque em você! Então vamos ver quem é mais poderoso! Ah! Ah! Ele... 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 Foi destruído! Ele foi destruído! Ele não conseguiu aguentar todos os poderes! Boruto! Você me escuta, Trevor? Tá me escutando? Estou sim! A gente tem comunicação ainda! Abra o portal pra vila da folha! Eu acho que ele tentou usar tantos poderes que não conseguiu aguentar! Eu vou abrir agora, Trevor! Abre! A vila da folha inteira! Isso não é possível! O que? O que é isso, Boruto? Trevor! Você precisa se afastar daqui agora! O que é isso, Boruto? Ele está absorvendo o poder de todos os outros Hagoromos, Trevor! Vamos! Hagoromos, me ideia desse poder! Você precisa ir embora agora! Vamos todos ajudar o Hagoromo Dark! Ele vai ficar muito forte, Trevor! Nada vai parar! Impossível! Impossível! Vamos! Sai daqui agora de uma vez! Não, não, não posso! Eu tenho que ajudar! Vocês vão presenciar! Eu sei que você tinha sido destruído! O maior caos do mundo! O que ele absorveu seus poderes, Trevor? Hã? É um chakra gigantesco! Se espalhou pelo mundo inteiro! Hagoromo! Você está sentindo, Boruto? O que a gente pode fazer agora? Você viu! O chakra é bastante! Eu sinto! Ele está em tudo! Hagoromo Dark! Olha para cima! Eu posso jogar isso no mundo inteiro agora! Ele parou no ar! Não! Nossa! Eu não sei o que fazer, Trevor! Como a gente vai derrotar ele? Ele pode controlar o mundo inteiro! Ele tem várias das minhas cópias espalhadas pela sua querida vila, tá bom? Não, hein? Boruto, vem aqui! E agora? E agora? Boruto, vem até mim! Eu não sei, Trevor! Hã? É uma cópia! É uma cópia dele! É você, Hagoromo Dark! Cuidado! É perigoso! Isso aí! Não, é só uma cópia! Ele é muito forte! Não, Boruto! Vamos acabar com todos vocês! É muito forte essa coisa! É como se fossem orbes! Ele não consegue voar, mas... Ele é uma cópia muito poderosa! É claro que sim! Eu tenho uma maior fonte de poder agora! Saia daqui, orbes da verdade! Eu tenho que acabar com seu coelhinho, não é mesmo? Não, eu não vou deixar! Ai! Ele é poderoso! Toma isso! Esses orbes continuam vivos! Como você ousa! Acha que o joio está... Está no ar! Eu vou acabar com você, Trevor! Só esses orbes já são muito perigosos! O que eu fiz? O quê? Boruto? Cadê o Boruto? Boruto! Você está bem? Eu... Fui facilmente derrotado, Trevor! Boruto, você tem que ficar bem! Nem com o poder dos dois nomos chiques! Você que me ajuda! O que a gente vai fazer agora? Ele desmaiou! Coelhinho! Olha para o seu Boruto! Coelhinho... Não! 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 E você... Você feriu todos da vila! Viu o que acontece quando se pega o poder de Hagoron? O Hokage! O Boruto! Todos eles não chegavam aos meus pés! Aaaaaah! 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 Pelo que eu tô vendo, você se transformou, não é mesmo? Sim Mas quero ver se você aguenta os meus agoromos Você acha que eles são poderosos contra mim agora? Olha para trás, quando eu convoquei O que? O que? Todos os agoromos até aqui, vão, venham, venham, todos que foram absorvidos até hoje, venham Eles não conseguem nem chegar perto de mim O que? É isso mesmo Como você? O que você fez? Eu vou acabar com todas as suas cópias do mundo Você, eu vou destruir você agora Você é muito poderoso Agora só vai faltar você, eles vão aparecer Eu vou acabar com você Você acabou com todos que eu gostava, você é minha, né? Naruto, Sasuke, todos A vila, a vila da florenteira Eu vou acabar com mais pessoas Finalmente você apareceu Vou destruir tudo, tudo Começando com seu ok Não ouze, não ouze Para Tudo, tudo E você chama de Largo Será que ele consegue fazer um Susano gigantesco como o Danger? Você já me encheu Tamanho desse Susano Paralizado mesmo com essa forma Eu vou acabar com você Trevor Você é bem forte Não Esses poderes não Chega de brincar Chega de brincar Chega de brincar Chega de brincar Chega Chega Brincar A fila já foi toda destruída mesmo Mais um pouco pequeno e não Eu vou destruir toda essa sua onifresença Em todo lugar do mundo Como? O que eu faço agora? Eu não sinto quase nenhuma das presenças que eu tinha antigamente Famílias e amigos O que eu posso fazer para recuperar tudo? Há um jeito, Trevor Agoromo? Agoromo mesmo? Sim Se você Doar seus poderes Que você tem agora Retirar tudo dele Você pode recuperar a maior parte do mundo, Ninja Não, mas Espera Eu vou perder todos esses poderes que eu consegui? Sim Mas você tem que fazer isso agora Ou será tarde demais Ou será tarde demais? Tá, eu quero Sim, eu quero Você vai perder tudo, tem certeza? Sim Sim Não acredito Funcionou A vila da Mitsuki Mestre Mitsuki Elegi Por que foi Trevor? Por que foi Trevor? Não sei Eu estou com uma sensação meio estranha Eu não sei Mitsuki O que? Você lembra tudo o que aconteceu? Mais ou menos Lembro Mas eu já vi isso daqui também Que estranho Sim Eu tirei parte dos poderes que eu tinha do Hagoromo que estava em mim Eu tive que remover totalmente Só sobrou o poder da Kaguya em mim Então esse coelhinho realmente era uma coisa especial desde essa época? Sim Que incrível Ele é o poder da Kaguya que tem em mim, mas ele ficou reprimido É, e eu estou orgulhoso de você De vocês todos, né? Quem diria que os meus filhos Shinobis cresceriam e ficariam desse jeito Pera, você é o Hagoromo? Pera, Hagoromo? É você mesmo? Olha isso Eu sabia desses caminhos Você, graças a vocês todos, libertamos o mal que estava precedendo ao mundo e o universo inteiro Eu, eu agora Não só a mim Todos ajudaram, né? É, todos O Boruto, o Naruto, o Sasuke, todos tiveram seu papel Até você, Mitsuki Eu sei coisas que você fez para ajudar Eu também, Hagoromo Sim, Legi Você derrotou o Toneri Você foi muito importante Mas agora Eu vou me desperdi de vocês para sempre Hagoromo? Trancafiarei o poder de todos os Hagoromos de todos os universos Essa vai ser minha missão Pera, como assim? O que? Selarei o poder de Hagoromo para sempre Ele é um perigo para o universo Mas você é do bem É, você Eu sei Mas um deles se corrompeu, não corrompeu? Mas você não vai se corromper Eu sei Mas está na hora de trancafiar todos os poderes no universo inteiro Porque se isso voltar a acontecer, não sei se teremos essa sorte de novo Não, mas... Pera, isso não pode ser um adeus Ele tá certo, tá? É o único jeito mesmo Vem cá, Hagoromo Vem falar aqui perto Tudo bem Bom Eu irei me despedir do Naruto Tu, Sasuke e todos os outros Falando nisso, eles estão bem? Sim Você fez todos eles voltar Abdicando dos meus poderes Mas abdicando dos meus poderes eu pude me libertar também E agora? Eu irei me despedir de vocês Adeus, meus filhos Sábio dos Seis Caminhos Adeus, Hagoromo Adeus Adeus Adeuuuuuuuus Será que um dia vai voltar? Eu não sei Hum Bom Agora só sobrou lembranças dele, né? Mas sabe que eu tô muito animado? O quê? De ver meu pai e minha mãe de novo Tchau Até depois, Mitsuki Tchau Tchau, Trevor Tchau Ai, a filha da folha de novo tá toda consertada Que demais E assim acaba a jornada de Naruto HK Trevor conseguiu libertar o poder de Hagoromo Dark E transformar em puro de novo o seu legado Será que veremos mais dessa história no futuro? Depende de vocês, não esqueçam de apoiar o final da série de Naruto HK Pai Mãe, vocês estão em casa? Ah, ah, ah Trevor Vocês estão bem, não é? Você tá, você tá bem? Tá sem nenhum arranhão Você tá bem? Incrível, né? Mas... Mas também... Também... Eu não estou mais com os poderes dele Do Hagoromo Ah, isso não importa, filho O que importa é que você salvou toda a vida e todo mundo, Shinobi Você foi um herói Ele foi embora, vocês sabem disso, né? Ah, a gente sabe É, a gente ficou sabendo sim, filho E... E outra coisa Eu queria saber, eu soube que vocês estavam em perigo, né? É Vocês estavam... Vocês estavam sendo fortes Eu e sua mãe meio que... Fomos levados pelo Hagoromo Dark pra... Meio que te chantagear, sabe, filho? É Mas a gente aguenta o filme Eu vou ser, filho E a gente tá muito, mas muito orgulhoso Que a gente vai até deixar sabe o que? Você comeu chocolate nojo na sobremesa Mentira Sim Sim Mas amanhã você volta pra dia? Mas daqui a pouco... Daqui a pouco eu tenho que encontrar o Sasuke e o Naruto Eu não sei se eles acordaram Vai jantar com a gente Mas eu não sei se eles acordaram, eu tenho que checar Meu filho, não, eles crescem, eles não querem Que poderoso, eles não querem Papai Calma, logo em seguida eu já volto pra cá Tenho, tenho certeza Tá bom então Eu tenho... Querido Pai Não é nada não Pai Cadê? Mãe, traz aquilo pra ele É, eu tenho que tomar o meu suco lá, filho Pai, pai Eu sei sobre... Tipo, eu fingia sempre, mas eu sei sobre você Que você tem que tomar esse soro Meio que pra sobreviver Porque assim, você é um clone, não é? Como você sabe disso? Todas as vezes vocês murmuravam e tudo mais Eu fingia não saber Por respeito, né papai? Então você sempre soube É claro que sim Você é bem esperto, viu? Mas... Olha, não tem importância nenhuma Você é um ótimo pai, tá? Hum... Não tem certeza Claro que sim Pai Oi Eu vou lá ver o Naruto e Sasuke Provavelmente ele já tá brigando Ah, tá bom então Tá, tô indo, já vem Ah, é até um bom ver todos os rostos Os caras que se construírem de novo Naruto, eu já falei A gente tem que colocar isso aqui Por que Sasuke, é? Não tô entendendo Parem de brigar, vocês vão Organização, lembra Duas pessoas civilizadas Parem de brigar Ah, Trevor, faz isso pra te brigar Ah, oi Trevor O que que tá acontecendo aqui? O Hokage não quer organizar as coisas direito, né Hokage? Ah, Sasuke Sabe como é que eu sou, né? Eu me organizo na minha desorganização Vocês já voltaram e vocês ainda tão brigando? Não, não é bem assim, né Trevor, sabe? Tem muitas coisas que a gente tem que fazer Hum... Vocês dois nunca mudam o jeito de vocês ser Então isso é assunto seu agora, Trevor Ai... Por que é assunto meu? Porque você que trouxe eles de volta Ah... Tem tudo ser coisa minha Tá... Só que você perdeu seus poderes, né? Não, a gente tava tentando decidir de quem que... De quem vai ser o posto do novo sábio dos 6 caminhos Já que ele foi embora, né? Pera... Eu já falei que isso não faz sentido Isso não é nem um pouco inteligente É... Mas ele foi embora por um motivo, né? Lembra? Ele foi embora pra não ter mais problemas sobre o Hagorobudai Segundo o que o Trevor falou foi isso mesmo, né? Pra ninguém mais poder tanto tomar posse dos poderes dele, não é? Eu já falei que sábio dos 6 caminhos não é um título Vocês não podem ser auto-intitonados e sábio dos 6 caminhos, gente É... Isso tem razão Porém... Vocês vão entender o meu plano mais pra frente Agora... Eu quero saber se todos da vila estão bem mesmo Eu vou lá ver a Sarada O Boruto e os restos dos outros Bom... Graças ao meu Jutsu eu... Consegui fazer todos voltar mesmo Então... Tudo saiu de você, aquele poder todo Ah, o Kaguya tá comigo porque eu sou meio que a reencarnação dela, né? Ah, pera... Então, Trevor, ela manteu os poderes com você? É que... Já tava comigo, então... Eu sou meio que... Reencarnação, então... Meio que tá comigo esses poderes, né? O Hagoromo que era o extra, entendeu? Tá, tudo bem Você pode explicar como molhos pro Naruto Porque daí ele entende, né, Naruto? Ah, sabe como eu sou, né? Tá, eu vou indo, então... Vou ver se o resto do pessoal tá bem Mas por que ele sempre vira esse tronco de madeira, né? Tá tão fora de moda isso aí? Não dá pra entender o Sasuke Sabe como ele é, né? Sempre foi assim Tá... Eu vou indo... Tchau, Shikamaru! Tchau, tchau, Trevor! Tchau, Naruto! Tchau, Shikamaru quietão! Tô indo... Não, tá sendo de boa pra controlar Tem certeza mesmo? O mestre Mitsuki... Me ensinou muito bem o modo Senin Pô, você sabe que você já é um Jorin, você não precisa me chamar mais de mestre, né? Não importa, mestre Mitsuki, eu ainda continuo te respeitando como mestre Não precisa! Tá bom, mestre... Modo sábio, hein? Senhor Hokage... Se você controlar esse modo sábio mesmo, vai ser incrivelmente forte Sabe disso, né, Trevor? Aham... Mas senhor Hokage... É... como se eu não soubesse, né? De muito tempo atrás Mas esse modo que eu tô agora, eu prefiro porque nem é tão forte, né? Ao ponto de me gastar todo Mas também nem é tão fraco, é como se fosse um meio termo Não é tão forte Eu consigo usar o Byakugan da Kaguya Não é tão forte Vocês não sabem quanto gastava de chakra aquele Hine Sharingan Se é um Hine Sharingan, é claro que vai gastar muito de chakra, né? Gastava... nossa, parece uma torneira assim aberta, sabe? Mas Trevor, você sabe porque eu te chamei aqui pra essa reuniãozinha, né? Hum... As bijus, não é? Exatamente Parece que Chikamaru e todos os outros Jorinins estão investigando sobre isso O Sasuke também As outras... As outras bestas de caudas estão aparecendo por todo mundo ninja novamente Até mesmo a Kurama apareceu, não é verdade? Até mesmo ela... Mitsuki não soube, Mitsuki? Ninguém me fala nada Então, por isso que chamei você aqui também, Mitsuki Foi literalmente ontem que os cientistas nos soltaram uma nota Que apareceu o chakra da Kurama em volta do mundo inteiro Outras ilas estão relatando isso também Por isso acho que é nosso trabalho investigar isso, não acha? Bom, irei coletar os chakras de cada uma delas Mas estranhamente... O mais estranho de tudo é porque tem dois Son Goku, duas Saikens, só que uma Kurama, né? Porque a outra Kurama... A gente sabe o que aconteceu Tá, então eu vou atrás deles, delas, entendeu? Sim... Você tá adiantando no seu trabalho, não é? Nem precisa impedir, ele já sabe o que vai fazer isso Mestre Mitsuki, me ajudar? Eu seria uma honra Tudo bem então, vamo junto então Ah, eu gostaria muito que você fosse junto, Mitsuki Seria de ótima ajuda Tudo bem, eu vou com ele, vai Até! Manda informações Vamos! Vamos! Eu sei que você é uma besta de cauda muito teimosa E você não lembra de nada Não, não, não Eu não vou Mitsuki, me ajuda aqui Ah, mas acho que você consegue fazer isso sozinho Mitsuki, é só a raposa de nove caudas Qual que é o problema? Não, é só a raposa de nove caudas, é? Ei, ninjas Se não me deixarem em paz, vou atacar vocês, hein? É sério isso, Kurama? Oh, não quero todos isso, não quero É sério que você não lembra nada do Hokage, nada? Oh, quem? Ai, Mitsuki, essa Kurama não sabe de nada do Hokage nem mesmo? Nem nada Ela não lembra de quase nada do que ela viveu Hum... Hum, então sinta a minha força O quê? Não, você agora... Eu sou a raposa de nove caudas Estilo água Como que você está acertando ele mesmo de longe, Trevor? Ah, é meu estilo água, gostou? Seu estilo água, é Olha Olha Eu não creio em vocês Kurama, se eu fosse você, eu iria Esse garotinho é bem poderoso Eu já percebi, ninja Uhum Estilo mil bolhas de água Vai com a gente agora? Ai, machucou a patinha aqui, pera Vai com a gente? Vamos Kurama, aceita logo Hum... Aceitou? Caralho Aceito de uma vez então, mas vocês param de me encher daí Relaxa, eu já estou com os oito bijus que estavam perdidos pelo mundo, tá? O quê? Você está com meus irmãos? Bom Agora é só eu selar você em mim Hum... Ei, espera aí, selar? Não falou nada de selar Não se preocupa Eu sei que eu estou já com oito bijus selado em mim Cuidado Não vai ser um problema Selamento Aaaaah Mitsuki, será que não tem algum item de aparência, alguma coisa lá da Sakura ou do Tsunade, lá na Vila da Folha, pra tentar esconder essa aparência? Bom, acho que vai ter que ficar parecendo um vovozinho, Trevor Não é um vovozinho, é um Otsutsuki Não, é um vovozinho, cabelo branco, a pele meio pálida, vovozinho Não é só porque eu absorvi todas as nove caudas Olha só o que eu estou vendo aqui Nossa, Naruto Olha isso, Trevor, como você está grande Ele é engraçado, né? Ele é Pera, senhor Hokage, quer dizer, senhor Hokage, por que você está com a roupa do Hokage? Por que você está com a roupa da floresta? Eu sou Hokage, eu estou dando uma volta pra sentir um pouco de ar fresco Você não é mais Hokage, né? Você não é mais Hokage Claro que eu sou, olha só minha roupa de Hokage Ele está gagaando Não estou Metsuki, Metsuki, não fala assim como vou Ah, ele está gagaando Ai, ai, que engraçado E pera aí, pelo que eu estou sentindo aqui, porque ainda sinto meus poderes naturais, né? Você está com uma força muito incrível, não é, Trevor? Por favor Ah, obrigado Pera, já senti essa sensação antes da minha vida? Ah, a Kurama? Sim, ela está comigo Não só a Kurama, as nove caudas estão com você Todas Todas elas? As que apareceu no mundo inteiro, senhor Naruto Eu ainda lembro dessa sensação de poder Eu lembro quando eu era jovem, você era muito forte Então, é o seguinte Eu, como legítimo Hokage, o nomeio como o novo Sábio dos Seis Caminhos Você não é Hokage Eu sou o Simetsuki, você sabe o que eu sou Ô, senhor Naruto, não dá pra ser Sábio dos Seis Caminhos, isso não é um título Você só é ou não é? É, mas eu nomei ele É sério isso, Naruto? Não, calma lá, eu não sou o Sábio dos Seis Caminhos Ah, não é? Não, o Hagoromo já foi, já foi O Hagoromo, eu conheço o Hagoromo Hã? Mitsuki? Tá fazendo o Mitsuki? Achei que a gente tem que levar ele lá pro Boruto, né? É, eu tenho certeza, tô levando ele pra vila, chega Eu vou contar tudo pro Moruto, hein, Mitsuki Mesmo que eu possa aparecer, sabe, dos Seis Caminhos Ô, Tsuki, não é um título que se ganha isso aí Ah, não é? É, vamos, garoto, já tá... Ficou tempo demais fora de casa Ah, tá bom, eu tava cansado mesmo, então me leve Ah, esse Hokage, sétimo Hokage Hahahaha, corre